O presente já já é passado Envelheça o seu lado Essa brisa vai soprar as nuvens para trás Hoje a pambora voltou para a terra Essa folha num instante já era Mas eu sei que certas coisas são iguais E nada vai mudar Como eu pego na sua mão Isso vai durar Você mora em meu coração Como um muro antigo que segue em pé Somos eu e você Nada vai mudar E eu prometo não te perder Eu vejo as companhias caindo Parece até que o futuro vem vindo Não me diga que essa noite você vai se ajoelhar Eu nunca fui um mestre planejamento E quase sempre estrago o momento E que tal deixar o seu amigo te ajudar É Nada vai mudar O que ela me faz sentir Eu não vou negar Com você eu sei como agir Mas se eu tentar me arriscar Eu faço acontecer Eu faço acontecer Nada vai mudar O meu futuro tá com você Cada dia é mais difícil Eu faço acontecer Eu faço acontecer Eu faço acontecer O que me revele Eu vou te achar Eu vou te achar Eu não sei onde estou Eu sei onde estou Eu sei onde estou Eu sei onde estou Esse sonho meu Vai chegar meu apogeu E com o tempo Eu vou me perder Tá tudo bem Tá tudo bem Lembrei disso ao me chamar Vou me assar Vem Vem mostrar É tudo nessa porta Vem voltar Vem voltar O que sempre vai Amor, meu Deus, eu me esperei parar Te conhecer Te conhecer Me mostrar Amor, meu Deus, eu me esperei 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 E quem irá fazer o que é melhor Mas qual será o final? Eu já sei que a nossa vida nunca mais será igual Eu resolvi te ouvir E decidi fazer O que é melhor Eu já sei que a nossa vida nunca mais será igual A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL